Ah, baile de formatura. É tipo as Olimpíadas do ensino médio. Você espera quatro anos, meia dúzia se dá bem e o resto da galera tem que se conformar em amargar a derrota. Você tá ansiosa pro baile? É, tô. Ah, tô? Com tantos dias. Posso falar com você sobre o baile? Você quer... Rachar carona. Não, não tô afim de ir, não. De repente, não tá afim de ir comigo? É fiada? A formatura é pros pais. O baile é uma parada nossa. Não, 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 não. Quem a gente foi nesses quatro anos de ensino médio... Não interessa. Você ia me beijar. Se eu for te beijar, você vai saber. Eu não acredito. Festa. Festa. Corte errado, cor errada, tecido errado. Mulheres. Mulheres.